Fala, fala, galerinha. O que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto, você é mais um elefante literário e hoje a gente veio trazer os nossos melhores livros de 2018. Eita, do ano que acabou. Foi o... Semana passada a gente fez um vídeo falando, né, sobre os melhores... as melhores coisas. Coisas. Que a gente conheceu, que a gente... Só conheceu mesmo. E aí a gente resolveu esse ano dar um destaque, né, pros livros, afinal de contas, esse canal é o quê? Um canal literário. Um canal literário. Imagina só. A gente vai trazer aqui cinco livros cada. Então é o nosso top 10. Top 10 é o nosso livro literário. Top 10 é o top. É, eu nunca vi mais top. Lá adiantando que esses livros vão ter links pra você comprá-los aqui embaixo, embaixo no box de descrição. E já vai deixando nos comentários quais foram os seus melhores livros de 2018 também pra gente saber, né, e adicionar as nossas metas e não ler aqueles que eu não queria ver. Como eu comentei em algum lugar, eu não fui capaz de escolher só cinco livros. Como sempre, eu sempre roubando. Mas eu vou precisar fazer uma menção à Rosa, que inclusive é de nós dois, né? Não, eu não deixo assim. Querendo ou não, porque, ó, Um Milhão de Frenagens Felizes. Foi favoritadíssimo. Livro de Vitor Martins. Assim, ele poderia estar facilmente no top 5, só que tiveram muitas leituras e a gente decidiu colocá-lo aqui, porque foi um livro que marcou muito. Um livro que, assim, a gente viu muita gente lendo esse ano. Foi um livro que teve muita força na Bienal e a gente ficou muito feliz por Vitor. E todo mundo merece ler esse livro, minha gente. Sério, não tem condições. Essa narrativa de Vitor. Não tem. A gente achava que Vitor tava bom em 15 dias. Aí ele vem e joga assim, hein? A cara da pessoa. Toma, que melhor ainda. Pelo amor de Deus. Os dois são maravilhosos, mas esse aqui, ó. Vou começar me mantendo ainda nos jovens adultos, né? Esse aqui é o livro de estreia do Lucas Rocha, Você Tem a Vida Inteira, que vai nos mostrar como é a vida de uma pessoa que tem HIV e como essa pessoa se relaciona com as pessoas ao redor, com seus amigos, com sua família. E a gente vai meio que desmistificar muitas coisas aqui com esse livro, que às vezes a gente não conhece, às vezes pensa errado, né? Sobre esse assunto. E esse livro, ele é muito sensível, ele é muito profundo nas questões que ele traz com relação ao HIV. E os personagens daqui são muito, muito verdadeiros, muito amigos uns dos outros. E as relações que eles criam são muito fortes também. É um livro que eu adorei em 2018. Parabéns, Lucas Rocha. E compra esse livro, que tá aqui na descrição do link. Meu top 5 foi um livro que eu já comentei aqui no canal, que eu comentei em alguns vídeos aleatórios também, mas foi um livro que me marcou muito e foi, assim, bem surpreendente, na verdade. A Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda. Esse livro, como eu falei no vídeo, ele foi bem prejudicado por essa tradução, porque parece aquele negócio de legal, foda-se, não sei o que, ele quer passar essa imagem, só que o livro é uma vibe completamente diferente a isso. Tipo, não faz sentido esse título. Então, não se deixem levar. E é muito essa pegada do mindfulness, de coisas pra você levar uma vida mais leve, na verdade. Não é, tipo, mandar merda. Não sei nem porque... Eu acho que eles fizeram isso só pra vender mesmo, pra tentar vender, mas a mensagem do livro não é essa. E aí é mais nesse sentido, né? De você se permitir mais, de você encontrar coisas que lhe façam bem, né? Que você viva mais leve, você esteja perto de pessoas que estejam nessa mesma vibe, e coisas desse tipo. Então é um livro super bacana. O autor, pelo que eu pesquisei, ele é, assim, ele tem propriedade pra falar sobre o assunto, não é, tipo, um escritor X que tá só escrevendo um livro pra vender. Então, acho que isso dá ainda mais força e propriedade ao próprio livro. Outro livro que eu tô sem ele aqui no momento, mas que eu já falei muito bem dele aqui no canal, inclusive tem um vídeo exclusivo, é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Não gostou? Um livro que eu... Ah, amei. Na última semana, inclusive, também falei dele. E é um livro, minha gente, que constrói amizades e relacionamentos de uma maneira como eu não vi em outro em 2012. Toda a história vai se desenvolver em torno de uma tragédia que acontece com a família de um dos participantes, que é o personagem principal, não lembro nem o nome dele agora, na verdade, falei quantos livros. E o pai dele é gay, e a gente vai ter aqui tapas na nossa cara e voadores nos peitos, né, com os discursos que ele faz, que são muito foderosos. E é interessante ver como cada personagem tem uma tragédia acontecendo na vida e como essas pessoas, elas se juntam pra meio que crescer, pra meio que superar tudo isso. Eu vou me arrepiar agora falando, puta merda. Não, só ler esse livro é muito bom. É muito bom fazer um vídeo, assim, né, de top 10, porque é só um livro bom. Eu amo a pessoa, não fica querendo. Inclusive, ano passado eu fiz isso. Eu entrei no top 10 de Yara, do Conta e Encanto, e saí comprando todos que eu não tinha, e foi ótimo. Porque, enfim, vou falar, inclusive, sobre um desses livros que eu li por causa de Yara. Ainda não é ele, mas... Outro livro, estou também super feliz de a gente estar falando de livros nacionais aqui nesse vídeo. Céu Sem Estrelas, de Iris Figueiredo, foi um livro que foi a minha primeira leitura de Iris, começando daí. Me surpreendi muito positivamente. A gente vai ter um protagonista gorda aqui, então vai falar muito sobre gordofobia, sobre alta aceitação, de você, enfim, tratar de problemas tipo depressão, ansiedade, de como é que você tem que lidar com isso, e que está tudo bem você pedir ajuda. E ela fala isso de uma maneira muito sincera, e muito próxima, sabe? Você se sente, você sente que as personagens podem ser seus amigos, assim, do dia a dia, e é uma coisa bem simples, que trata de assuntos importantes, e de uma maneira muito clara, e muito bacana de se ler. Foi realmente um livro que me fez refletir sobre muitas coisas, que me fez também ter essa visão de um protagonista gordo, falando sobre os pensamentos que tem, ou coisa do tipo, que é uma coisa que eu não faço, assim, eu não tenho como viver isso, então é bem bacana a gente também ver meio que o outro lado da moeda, e tentar entender o lado do outro, sempre. Outro livro que faz parte de uma trilogia e eu trouxe aqui pra representar foi Coração de Aço, da trilogia da série Executores de Brandon Sanderson. Eu conheci o autor por essa série e já amo desde já, com certeza. Coração de Aço foi um livro que eu li muito rápido, e logo quis ler os outros da série, e não é uma coisa que acontece geralmente, porque eu leio pelo menos um livro de uma trilogia e vou ler outro. Quando leio, 10 anos depois, e com isso aqui foi completamente o contrário, porque é isso, tipo, super envolvente, desde o primeiro livro, ele trata dos medos, dos problemas, dos anseios dos personagens principais e dos séculos comunitários também, e eles como um núcleo, formando um grupo muito sólido, tentando lutar contra esses malvados, que são os épicos, aquelas pessoas que de repente têm poderes. É um livro fantástico, muito bom, as relações só vão crescendo, os temas vão se aprofundando aqui, principalmente nos próximos livros, que as coisas vão se tornando mais políticas, a gente vai descobrindo o que aconteceu com esse mundo, e tudo que está ali por trás da história e as motivações, tanto dos personagens principais dos, como é o nome, mocinhos, quanto dos vilões. É uma coisa que eu fiquei realmente de cara, vale a pena, de verdade. Essas são só tiros. Só os tiros aqui, minha gente. Meu top 3, não podia ser outro, senão Kindred, de Octavia Butler. Esse livro foi uma indicação de Camila Guerra e, assim, gente, eu não tenho palavras para esse livro. Ele vai trazer um protagonista negra, dessa vez. Acontece que ela está lá, vivendo a vida dela, na década de 70, nos Estados Unidos e tal. Ela está fazendo uma mudança e, de repente, ela tem um apagão, ela desmaia, alguma coisa assim, ela some e ela volta por alguns segundos para, tipo, a época escravagista ainda nos Estados Unidos, né? Então, ela meio que se transforma em escrava, né? Porque, enfim, naquele contexto ela era escrava, como negra. E, depois, ela volta sem entender o que aconteceu, e tal. Essas coisas começam a acontecer com frequência, às vezes por um período maior de tempo, às vezes menos, e, enfim, é muito louco. É uma ficção científica que ele não tem muito o intuito de explicar como é que isso acontece, nem nada, mas a parte histórica do livro é a que é a base, né? Para a gente entender toda essa questão do racismo, o que acontecia. que acontecia. E aí você começa a refletir em muitas coisas, você começa a pegar outras referências, sei lá, doze anos de escravidão, entre outros, e aí você começa a, tipo, caramba, eu estou muito louco, pô, porque, enfim, a gente está em 2018 e essas coisas, diretamente ou indiretamente, ainda existem. A gente tem muito racismo, a gente tem, em outras palavras, outros tipos de trabalhos escravos. A gente tem trabalhos escravos ainda, que são descobertos ainda, infelizmente, até os dias de hoje. E é um livro, olha, que você fica, a Norville leu também. Só um nervosismo no coração da pessoa. A pessoa fica, assim, muito aflita, mas é uma nativa fantástica, assim, muito, muito, muito foda. Literatura de resistência real, porque, enfim, não são pessoas brancas que estão escravendo. Próximo livro é um livro fantástico, que, inclusive, tem filme, recentemente foi lançado. Infelizmente, não tivemos, né, o acesso aqui em Natal e muitas pessoas no Brasil... Não fomos nem entrar nesse assunto. porque eu não vou começar a ficar puta ali. Só por causa disso. O livro, pra quem já pegou no ar, é O Ódio Que Você Semeia, a que a gente vai conhecer Star e toda a história dela de resistência contra o racismo, toda a luta dela contra o preconceito e todas as mensagens que Andy Thomas tem aqui pra passar. Inclusive, esse livro é um favorito de nós dois, desse ano. É um livro que é super importante, super necessário da gente estar falando, da gente estar relembrando, da gente estar passando essa mensagem cada vez mais. E, assim como o Kindred, vai tratar dessa luta que acontece até os dias de hoje. É um livro que você passa nos Estados Unidos. A Star presenciou a morte do melhor amigo dela, negro, pelas mãos de um policial. Ele pensou que era, tipo, um revólver, só que o carinha estava tirando um pente do carro e ele atirou. Achei que ele estava arrumado. Infelizmente, a gente vê que isso acontece diariamente aqui no Brasil. Então, apesar de ser uma história que você passa nos Estados Unidos, é uma coisa muito real e muito palpável pra gente. Então, é uma voz de uma menina negra contra a voz de um cara branco que, enfim, matou o melhor amigo dela. Então, é uma história muito potente, é uma história muito necessária que até agora a gente está sem entender porque diabos não está em todos os cinemas do Brasil, sério. A distribuição foi uma coisa ridícula que está todo mundo louco na internet querendo entender o que aconteceu, mas quem tiver a oportunidade, leia esse livro, busque de outras formas o filme, a gente não tem como falar outra coisa porque, enfim, ele não foi para os cinemas e é isto, estamos aqui a ver navios. Que puta navio! Agora isso, molesta. A última resenha que eu fiz aqui no canal foi também de um dos livros favoritos, com certeza, né? Acho que todo mundo já meio que... Ah, estou também. Eu, spoiler. Meio que todo mundo já esperava pelo que eu falei o livro é Não Me Abandone Jamais de Kazuo Ishiguro está se tornando um padrão aqui nesse canal e na minha vida os livros de Kazuo Ishiguro serem favoritos para mim. Eu acho que eu posso. Aqui a gente vai ter uma ficção científica meio mascarada, meio de leve. A gente não percebe que a gente está no meio de uma ficção científica até a gente estar completamente mergulhado na história e só vem as coisas e a gente querendo desviar e não consegue, sabe? Só refletindo sobre o que acontece. Aqui a gente vai ter essas pessoas, esse grupo de amigos que a gente conhece desde crianças mora no internato, meio que no alfonato, na escola e tal, aprendendo coisas que vão servir para eles no futuro quando forem adultos serem doadores, serem cuidadores e aqui a gente também tem guardiões dessas pessoas e a gente vai entender qual o papel dessas pessoas na sociedade. É um livro que trata temas muito pertinentes, então é um livro que realmente te faz refletir e só te faz aquele choque quando você já está mais da metade da leitura muito e você percebe de fato o que está acontecendo e que essa coisa é uma coisa que está acontecendo de verdade com os personagens no caso. Eu acho que a gente foi um pouco previsível, talvez, a gente tenha sido mesmo, mas também a última resenha que eu trouxe para este canal foi essa lindeza que é O Pesso do Passar o Morto de Aline Bay. Mentira, não foi a minha última resenha, a última resenha foi o álbum da Maga Josefa, mas esse foi o vídeo que eu falei que provavelmente era o melhor do ano não sei o que, não sei o que. É o melhor do ano, não tem como. Eu amei essa leitura, é um livro super curto, é uma... não sei onde é que ele se encaixa, ele é um livro meio... você fica sem entender, ele traz uma coisa meio poética, meio... umas informação, é um negócio meio louco, mas uma narrativa... sério, eu nunca tinha visto uma coisa tão bela de se ler e eu ficava louca. A história é bem simples, é uma... é uma história de uma mulher, assim, a gente vai acompanhar algumas situações em algumas idades dela, e aí ela vai ir narrando isso. E é genial, sério, eu não vou falar mais porque senão vou começar a enrolar aqui e vai dar 50 minutos nesse vídeo, mas eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e aí vocês vão ver. Desculpa se eu sou incapaz, mas quem puder, por favor, lê esse livro gostar de uma coisa mais reflexiva, uma coisa mais... Sabe? Se você ainda não deixou aqui nos comentários quais foram os seus melhores livros de 2018, aí ela vai deixar, né? Deixa aí, deixa aqui pra gente saber, a gente quer saber de verdade, a gente tá curioso. É, eu tava pensando agora, eu fico muito feliz porque a gente levantou muito essa bandeira da representatividade, né, da diversidade das narrativas e acho que a gente consegue trazer umas coisas, assim, diferentes e que conseguem refletir nesse nosso pensamento, nós esperamos que em 2019 tenhamos novas leituras, ainda mais representativas e que a gente consiga trazer livros ainda melhores e melhores e ótimas leituras, aquela gente. Melhores, é tudo melhor. A gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante 2018, a gente saiu, né, de um... não saiu do canto nenhum. A gente chegou aos nossos 7 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente, a todo mundo que comenta, a todo mundo que participa, todo mundo que pergunta e entra em contato com a gente, sei lá, e abraça a gente quando a gente se encontra. É uma coisa da interação, É uma coisa da interação, a gente ama o carinho de todo mundo, a gente fica até emocionado de falar aquilo. Nossa, eu vou chorar, ai gente, acabou o vídeo. Então, pra 2019, não esqueçam de continuar marcando presença aqui no Elefante Literário, de chamar todos os seus amigos pra fazerem parte dessa comunidade aqui também. Não, eu já falo tudo que eu ia falar, então é isso agora. Ah, falei também, Taquira também. Sejam sempre bem-vindos e agora chega aquela parte, né? Deixa o seu like, galera, como é isso? Então é isso, a gente se vê em breve, ótimas festas pra todo mundo, aproveite o final de ano, renovação, coisas boas, maravilhosas, vibrações, porque 2019 vai ser um ano provavelmente difícil, né? Assim como foi 2018, mas vai dar tudo certo, porque tá todo mundo junto. E é isso, vamos pra frente, com as leituras, e com essa vida maravilhosa e é isso. Valeu. Valeu. Uma campinha. Olha aquele filme que tu quer que vem só uma mãozinha assim e faz. Com a melhor roupa. Ah, com a melhor roupa. Ok.